Aê! Mais uma nuvem! Vai! Então vai! Então vai! DJ Miltinho na continuação! E aí, mano Unice! 140 que cê foi dado! Olha a tum, 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 tiguta, tiguta! Só pra cá ela vem! Vai, vai, vai! Tum, 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 tum. Essa é a própria de São João, essa com crise de abstinência, com vontade de fuder O Tim David e o Tio que tá tocando, e vai te satisfazer Vai mulher daquele jeitão, desce gostoso do cara de mal Será pronta que a boneção pronto com pau, já faz o sexo esse animal Será pronta que a boneção pronto com pau, será pronta que a boneção pronto com pau Não faz o seu sexo esse animal, Mega Pesa trocando, fica com cara de mal Será pronta que a boneção pronto com pau, será pronta que a boneção pronto com pau Será pronta que a boneção pronto com pau, Será que a boneção pronto com pau Essa é a tropa de São João Ela tá com crise de abstinência, com vontade de fuder O Tim David, o Tim Huggie tá tocando e vai te satisfazer Vai mulher daquele jeitão, desce gostoso com cara de pau Cê dá pra um tacapu, não sou pronto com pau Cê dá pra um tacapu, não sou pronto com pau Não faz o sexo animal Cê dá pra um tacapu, não sou pronto com pau Cê dá pra um tacapu, não sou pronto com pau Não faz o sexo animal Dizem que o Liz está tocando e te pega com cara de pau Desce gostoso, não vi essa fala que ele é rainha do sexo anal Cê dá pra um tacapu, não sou pronto com pau Cê dá pra um tacapu, não sou pronto com pau Não faz o sexo animal Cê dá pra um tacapu, não sou pronto com pau Cê dá pra um tacapu, não sou pronto com pau Só naquele pego, a mulher vai Cê dá pra um tacapu, não sou pronto com pau Cê dá pra um tacapu, não sou새 pro